Zabuna 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 Mã jute un cú, un nec, qui pague un sablé Mã semblou un papillon, capsa cheveu fleu, pou le soucer Mã pê tout de sa m'kapa, pou m'konfotable Mã lérez-se m'passem fort, ou m'kontiable Ti mou je tep, sa pav, j'em paye un quen sanz Porque o gilet, tu t'es vim por pavé, m'konfiança Porque o gilet, tu t'es vim por pavé, m'konfiança Mã lérez-se m'kontiable Mã lérez-se m'kontiable Mã pê tout de sa m'kontiable Mã lérez-se 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 m'kontiable Oh 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 Muito bom, muito bom Parle de müック Oh 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 Seu é, seu, seu, seu帆 Seu é, seu, 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 meu Seu, 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 seu A gente é um vento A CIDADE NO BRASIL 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 Quem pode salvar o amor? Eu tenho um avócio Quem pode salvar o amor? Eu cobrei, eu cobrei Eu vou desistar, eu vou comer Eu cobrei na peça Eu vou achar o caminho que eu vou Eu cobrei, eu cobrei Os bagagens nos Eu cobrei, eu cobrei Os bagagens nos Mãe machê, mãe moutê Mãe bagajete Mãe machê do lichéri Do lichéri para a velha fubre Mãe machê Ou ou ou, ou ou, ou Nós ventajamos Morrogas Jéi bab̂bá̂ Jéi bab צר Jéi bab pré Tiulis whé jué joé jué Oi, 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 oi O que faz com isso serão? O que faz com isso serão? Não faz isso, não faz isso, não faz isso Não faz isso Mas para que você faça isso Eu gostei de tudo, tudo tudo Eu gostei de tudo Eu não gosto de ninguém Não tem ninguém que me faça Quem vai me agradecer Eu acho que isso é muito bom Eu não tenho certeza A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.